Isso aí pessoal, renda ativa, renda passiva e empreendedorismo. O que isso tem a ver com o comércio? O que isso tem a ver com o canal de comerciante? Tem tudo a ver galera. Vou contar um caso pra vocês hoje, uma curiosidade, beleza? Uma curiosidade muito legal que aconteceu hoje aqui na loja, que eu vou compartilhar com vocês hoje aí do canal. Valeu pessoal, fica comigo que é interessante, hein? O vídeo de hoje é interessante, valeu pessoal? Já vai deixando por favor o like aqui embaixo, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Se você gostar do vídeo depois que acabar, você pode compartilhar com algum amigo, algum colega, um parceiro que você acha que se encaixa no que eu vou falar aqui durante esse vídeo. O vídeo vai ser rápido, bem objetivo, mas é uma curiosidade bem legal que aconteceu hoje comigo e eu quero compartilhar, sentir desejo no coração de compartilhar com vocês pessoal. Obrigado por estar seguindo a gente, por estar fazendo o canal crescer. Valeu pessoal! Seguinte galera, hoje eu recebi uma visita aqui na loja interessante de um amigo que eu já não via há 10 anos. Eu fiquei muito feliz de ver esse amigo, porque é um cara que faz parte da minha infância diretamente. A gente foi criado junto, depois ele seguiu um caminho, eu segui outro caminho e já tinha muito tempo que eu não via esse cara, esse amigo, né? E aí ele teve que ir na loja hoje, a gente batou saudade, conversamos, colocamos a fofoca em dia. Lavamos roupa mesmo de verdade, entendeu pessoal? Aí você vira e pensa, pô, mas no vídeo você fala sobre empreendedorismo, com renda ativa, passiva. Você não é empreendedor, você não é esses caras que mexem com a buco, você não é trader, você não é esses caras que mexem com ações, com não sei o que. Você falar que botar um título aí de renda passiva, renda ativa. Então vamos lá galera, é o seguinte. Esse amigo meu quando esteve aqui, ele conversou um pouco comigo, contou o caso da vida dele, contou o caso da minha vida, a gente lavou uma roupa legal e colocamos a fofoca em dia. E eu perguntei, você tá bem cara? Como é que você tá financeiramente? Como é que você tá com a sua família, seus filhos, você casou, tem filho e tal? E ele falou, olha, licença, já tem tempo que eu tô desempregado. Tô desempregado há um determinado tempo, já tem uma faixa aí de 12 meses que eu tô desempregado. Não consegui nada ainda e pensei em começar a vender, mas eu vim mais aqui conversar com você sobre isso, que me dá uma orientação, me dá uma dica, em que área que eu poderia atuar com vendas e tal. Aí que entra a questão da renda ativa, renda passiva. A gente entende um pouquinho sobre isso, mas não a fundo, né? Eu não sou um intelectual de finanças, não tem nada a ver. Mas a gente entende que toda renda passiva é aquele bem que não te dá retorno, né? Que não te dá, que não gera dinheiro pra você. E a sua renda ativa é aquela que tá te gerando dinheiro, beleza? É um bem que tá te gerando dinheiro, beleza? Tipo investimentos e outras coisas mais, né? Bom, resumindo pra você, eu falei, amigo, olha só, você tem mais de 10... Você foi mandado embora com 10 anos de casa, com quase 15 anos de casa. Na sua idade é muito difícil arrumar um emprego. É muito difícil arrumar um emprego na sua idade. Você tá chegando à meia-idade e tal, então é complicado. Agora, por que você não empreende? Seja empreendedor. Porque hoje em dia todo mundo vende, cara. Você vende a calça que você tá usando, a camisa que você tá vestindo, o boné que você tá usando, o relógio que você tá usando. Você é uma vitrine ambulante. Falei com ele. Ah, mas eu não sei, cara. Então tá, você vai continuar vendendo de graça? Só o jeito de você se comportar, de falar, de se comportar perto das pessoas, se vestir, você já tá vendendo. Você sai de casa vendendo e chega em casa vendendo. Você passa o dia inteiro vendendo, sem ganhar nada por isso. Então vamos lá. Você tem um carro. O que você tem em casa hoje de bem material? Ah, eu tenho minha casa, tenho uma bicicleta boa, que eu gosto de pedalar. Tô até parado agora porque tô sem dinheiro, pensando em vender bicicleta e tal. E tem um carro que vale a... Falei assim, quanto vale o seu carro? Ele falou assim, ah, faixa de 35 mil. Então presta atenção. Você pode vender o seu carro? Ah, ele falou assim, ah, não posso vender porque eu tenho a igreja que eu vou final de semana pra igreja. Tem as filhas que eu levo e busco na escola. Pois aí, não presta atenção no que você vai fazer. É um conselho de a mil. O seu carro hoje é uma renda passiva. É um bem que você tem que não tá te dando retorno financeiro. E além de não te dar retorno financeiro, ainda tá tirando dinheiro de você. Você gasta quantos mil reais pra manter um carro por ano? Com IPVA, com licenciamento, com seguro obrigatório, com desgaste físico do carro, né? Com peça, pneu e outras coisas mais. Com combustível que você bota no carro. Bom, mas tudo bem. Eu entendo que você não pode ficar sem o carro. Mas seu carro vale 35 mil. A tabela do seu carro hoje é 35 mil. Então vamos lá, galera. Aí entra o meu raciocínio tecnológico, financeiro com ele, entendeu? Mas foi bacana. A gente cresceu junto nós dois hoje, batendo essa bola. Foi interessante. E eu senti desejo no coração de passar isso pra vocês. Porque tem muita gente no Brasil aí, muita gente em algum lugar, que tá pensando em montar alguma coisa, em ter alguma coisa, em começar alguma coisa e não sabe por onde começar. Beleza, galera? Então, olha só. Falei com ele. Cara, pega o seu carro que vale 35 mil pra vender rápido. Pra vender ele rápido. Pede numa troca. Você troca ele por um outro carro que vale 20. Perde até um pouquinho e vende ele por 33. Até mesmo 30. Você vender ele por... Trocar ele por... Botar ele 30. E pegar um carro que vale 20. Um carro até bom, mais ou menos, aí com 10 anos de uso. Por enquanto, se você começar, você vai ficar com 10 mil. De 10 a 12, 13, até 15. Se você fizer uma troca legal, até 15 mil você vai colocar no seu bolso. Pega o outro carro. Um carrinho que vai estar assim. Você vai fazer essa troca numa loja, claro. Com um carro que tenha procedência direitinho, certinho. Fazer vistoria no carro. Placadinho, bonitinho, certinho. Beleza. Isso é porque você não pode ficar sem um carro, né? Você tem que levar a esposa na igreja. Você tem que ir pra igreja no final de semana. Você tem as filhas que você vai... Leve, busca na escola todo dia. Então, quer dizer... Mas você tem que ter um carro também. Pra você começar a empreender, tem que começar a vender. Você vai começar a entregar os produtos, ir na casa de cliente. Então, você tem que ter um carro. Um carro é um meio de locomoção muito importante. Agora, você não pode estar furado na merda e ter um carro que só te gera custo, né? Só te gera prejuízo, vamos dizer assim. Porque é uma renda passiva hoje. Bom, você pega 15 mil reais. Pega metade desse dinheiro que você apurar no carro. Deposita. Que você faz uma reserva de emergência. Beleza, pessoal? Você pegou 7 mil, 8 mil, guardou. Você pega 7 a 8 mil, que vai a outra metade do dinheiro. Você vai investir em produtos, cara. Em produtos que você consegue fazer no mínimo aí 300%. Tem muito produto na área de eletrônicos que você pode comprar. Que você faz até 500%. Você compra um cabinho hoje, um cabo P2, P2, por exemplo. Você paga 2 reais nesses sites que tem por aí. Mercado Livre, Shopee, Aliexpress e outros mais. Você paga aí 2, 3 reais e você vende ele por 20. Tá? Então você começa com pouca coisa. Você vai pegar 7 mil reais e vai investir tudo de produto que sai, que tem giro. Desses 7 mil reais, você vai fazer 30. Você vai fazer. Se for muito ruim, você faz o dobro. Você faz 14. Vamos ser pessimista aqui. Se você for muito ruim e dá tudo errado, você faz só o dobro. Não vende fiado. Não começa vendendo fiado. Só cartão e dinheiro. Cartão e dinheiro. Cartão e dinheiro. E aí você vai ter dinheiro pra você repor sua mercadoria. Cara, com 6 meses você é um cara bem de vida. Se você é um cara pé no chão direitinho, fazendo isso que eu tô falando com você. Com 6 meses você é uma pessoa resolvida financeiramente, cara. Entendeu? Eu faria isso no seu lugar. E depois de um ano você atuando, se você quiser, você pode montar uma loja, cara. Montar uma loja e ter um ponto, uma base fixa. Entendeu? E sem deixar de atender os seus clientes no Instagram, no Facebook e outras redes sociais qualquer que você pode anunciar os seus produtos. De repente fazer até um dropship, né? Vender produtos de outras pessoas que sempre tem mercadoria. Mas eu tô te falando a grosso modo. Te dando exemplo de um bem que você tem. Agora, é claro que nas redes sociais hoje tem várias outras formas que você pode pesquisar. Tem tráfico direto que você pode fazer, vendendo produto afiliado de outro produtor. Tem dropship que você pode vender sem ter produto. Entendeu? Tem muitas coisas. Tem PLR que você pode comprar um e-book, montar o e-book e assinar ele como se fosse seu. Comprar os direitos autorais pra você poder anexar esses e-books nas plataformas digitais e ganhar dinheiro sobre as comissões que você vendeu os produtos das pessoas que vai vender o produto pra você. Cara, na internet tem hoje centenas de formas de você ganhar dinheiro. Eu tô te falando uma situação. Se você for um cara muito medroso e não gostar de internet, que a internet é uma coisa tão ampla que a gente às vezes fica com medo de conhecer determinadas coisas porque acha que é golpe, acha que não vai dar certo, acha que vai dar errado. Então, cara, o mais certo, vende seu carro, troca num carro mais barato, pega o valor, deposita o valor pra você servir de uma reserva de emergência, pega o outro valor, compra tudo de produto que gira, meu irmão. Vai pra internet, começa a divulgar seus produtos com os amigos aqui e ali, vende só no dinheiro, no cartão. Com seis meses, você é um cara realizado financeiramente. Eu, no seu lugar, é o que eu faria. Então eu dei esse conselho pro meu amigo, eu me senti muito bem dando esse conselho pro meu amigo e eu senti desejo no coração de fazer um videozinho e postar aqui no canal. Porque tem muita gente agora que não sabe por onde começar, que não tem... De repente, esse amigo meu, por exemplo, tem um carro que ele pode vender e pegar um carro mais barato e começar um negócio. Tem gente que não tem um carro pra começar, que não tem nada, que não tem dinheiro e que não tem nada. Então, olha só, galera. Conselho que eu dou a vocês. Seja empreendedor. Como sem dinheiro? Cara, na internet você pode começar sem dinheiro. Pesquisa na internet que você pode começar sem dinheiro. Você pode montar um canal no Instagram e começar a criar uma... Fazer postagem diariamente. Começar a criar uma autoridade e, consequentemente, uma lead, né? São clientes, possíveis potenciais... Possíveis clientes que você pode criar nesse Instagram de um lixo qualquer que você escolher e começar a vender no Instagram. Entendeu? E você não precisa de dinheiro pra ter o Instagram. Você já tem celular, todo mundo hoje tem celular, smartphone, internet em casa. Galera, tem um milhão de formas hoje de ganhar dinheiro. Então, aqui eu só falei apenas algumas, ou uma principal, que foi o conselho que eu dei desse amigo meu, que eu daria pra qualquer pessoa hoje que pensa em empreender, em montar um negócio. Não tenha na sua casa bens passíveis, que não te gera dinheiro. Entendeu? Você pode ter um carro, muito bem, você pode ter um carro, ter uma moto, o que você quiser, um avião, o que você quiser. Mas depois que você tiver condições de ter aquilo ali, beleza? Depois que você tiver condições de manter a sua casa, manter a sua família, que você tiver com a vida estabilizada. O que você tem que ter hoje é rendas ativas, que vai te gerar dividendos, que vai te gerar dinheiro por mês, todo mês. E começar um negócio, cabeça erguida, ter uma vida digna, dar um futuro melhor à sua família. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Se você gostar, compartilha esse vídeo com alguém, porque de repente pode servir pra alguém esses conselhos aqui. Entendeu? A gente não é o dono da razão, nem sabe de tudo. A gente sabe de alguma coisinha. Esse alguma coisinha que a gente sabe, a gente tá compartilhando com vocês. Beleza, galera? Fica aqui o meu amor, o meu carinho, a minha dedicação pra vocês e quem acompanha a gente no canal. Beijo carinhoso pra vocês, galera. E de fundo do coração. Eu me senti muito feliz hoje de poder estar dando esse conselho ao meu amigo. E ele já tá colocando em ação, já botou o plano em ação, entendeu? E daqui um dia eu tenho certeza, vou trazer pra vocês aqui no canal aqui, os resultados desse amigo meu. Valeu, pessoal? Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.